Dois, três, gravando. Oi, gente! Olha a hora! Quem é viva sempre aparece, né, meus amores? Temos muito o que conversar, mas antes, já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e compartilha com alguém. Não sei se você sentiu no coração, mas é importante você interagir de alguma forma pra que o YouTube comece a entregar os vídeos pra vocês, porque vou começar a criar mais conteúdo nessa rede social, depois de tudo que eu passei. Eu tenho muito, muito, muito o que conversar com vocês. Vamos falar primeiro que eu não abandonei vocês aqui do YouTube, tá, gente? Eu tava me recuperando de uns baques que eu recebi, e eu precisava realmente respirar e tirar esse tempo pra mim, pra respirar e conversar com vocês quando eu estivesse pronta pra isso. Meu marido, ele saiu em missão durante quatro meses, ele partiu em missão durante quatro meses, em missão militar, num país da África, no Nordeste da África, e eu fiquei sozinha aqui na França. Eu confesso que foi realmente um desafio pra mim, porque eu tava muito apegada ao Clemão, a gente é muito apegado um ao outro, né? E como eu tô num país desconhecida, acabava que era o Clemão que fazia tudo por mim, assim, as obrigações, né? As papeladas e tal. Então, quando ele foi, eu me vi sozinha, literalmente. Então, eu trouxe uma amiga minha do Brasil, né? Paguei a passagem dela, ela veio, ficou aqui comigo durante dois meses. E depois, quando ela foi embora, eu decidi que eu ia fazer uma aerotrip. Então, eu viajei pra quatro países, sozinha, e foi experiências muito legais, assim, gente, porque eu não falo... O inglês não é muito bom, então eu tive que falar inglês em todos esses destinos. Foi muito louco, mas foi libertador. Fiquei em hostel, quarto compartilhado, sabe? Pra quem não sabe, banheiro compartilhado. Nunca mais eu repito isso na minha vida, porque eu sou muito chata, sou muito fresca. Não dá certo. E, às vezes, tipo, e tinha hostel que nem... Não era todo dia que as pessoas iam limpar, então... Foi bem complicado, mas a experiência, assim, foi bem legal. Me senti muito viajante e tal. E vocês vão perguntar, ai, o Clemô ficou de boa com isso, gente? O Clemô é a pessoa que mais me incentiva a me aventurar, a fazer coisas mesmo, a viver minha vida, né? Da mesma forma que eu também apoio ele no que ele quiser fazer, ele também me apoia, então ele tava lá. Ficou preocupado, ficou, né? Porque, bom, sozinha, né? E tudo mais. Sem toda aquela preocupação. Mas foi muito bacana, porque eu pude me descobrir, eu pude saber quem eu sou, eu pude entender que eu sou muito mais do que eu imaginava que eu fosse. E eu recomendo a todo mundo que faça isso. Não precisa ser pra fora do país, pode ser, sei lá, pra um outro estado, mas façam isso, viajem sozinhas, nem que seja uma vez. Sozinhas. Mas tomem cuidado, tá, gente? Com os devidos cuidados, obviamente, né? Porque o mundo tá cruel. Nesse período também, vocês viram que eu me envolvi em uma polêmica, né? Que me deixou muito mal, muito triste, muito chateada, porque... Eu não sou de me envolver em polêmica, nunca. Gente, eu sou muito tranquila com essa relação. Meu conteúdo é muito leve, é de humor, né? Eu falo um pouquinho da minha vida, tudo que eu passei no passado, mas também trago mensagens de esperança pras mulheres que já sofreram. Né? Enfim. E tem algumas pessoas específicas que me criticam, dizendo que eu romantizo o relacionamento com gringo, mas eu queria deixar um pouco claro pra vocês, e fazer com que vocês prestassem atenção, que momento algum eu incentivo as minhas seguidoras a caçar gringo na internet. Inclusive, eu falo bastante sobre isso, gente. Não é todo mundo que é como o Clemão e tudo mais, né? Também cuidado com relacionamentos de internet, porque realmente é perigoso, né? Enfim. Eu comento bastante com vocês sobre isso, eu falo bastante. Então, eu fiquei muito chateada porque eu sofri injustiçada. Né? Enfim. Sofri injustiças. E tive que processar essa pessoa, né? Tá sendo processada. Tá correndo aí o processo. Enfim, eu espero que a justiça seja feita porque eu fiquei muito triste mesmo. Fiquei muito mal com tudo isso. E graças a Deus, os juízes conseguiam eliminar pra retirar o vídeo do YouTube. Então, o vídeo, né? Onde essa pessoa falou de mim, falou em verdades absurdas, me chamando de macaca, por exemplo, de mucama de gringo comer, coisas desse tipo, super baixo, né? Conseguiu eliminar e o juiz tirou do ar. Graças a Deus, o YouTube tirou. Então, isso quer dizer que não era mimimi, que era realmente algo que foi muito sério, tá? O que essa pessoa fez. Eu queria que vocês entendessem que, além dele ser um gringo branco europeu, ele é o meu marido. E eu falo sobre a minha vida com vocês. Então, como que eu não vou romantizar o meu marido, gente? Todo mundo romantiza o próprio marido. Só que o problema, obviamente, é que eu sou uma pessoa preta e ele é um branco europeu. Vocês estão entendendo? Tipo, se ele fosse preto, que existem franceses pretos, tá, gente? Eu acho que não teria tanta proporção, sabe? Eu acho que eu não seria tão criticada por certas militâncias, sabe? Então, assim, eu fico sem entender um pouco de tudo isso, né? Do porquê. Eu fico sem entender, de verdade. porque eu conto a minha história de vida, onde eu passei por um relacionamento extremamente abusivo no passado e hoje eu vivo bem. E não é graças a ele porque ele é um gringo francês, branco, etc e tal, que me salvou da favela. Não. Até porque, gente, eu tinha uma vida super boa no Brasil. Não morava em favela, sempre morei em apartamento. Minha avó sempre me deu tudo, né? Eu fui criada pela minha avó, então ela sempre me deu tudo. Fiz faculdade direitinho, consegui bolsa, passei em federal também. Então, assim, eu tinha uma vida estruturada, tinha um bom emprego, ganhava dois salários mínimos, né? Que já é bom demais. Não é todo mundo que ganha mais de dois, três salários mínimos. Então, assim, eu tinha uma vida normal no Brasil, eu tinha uma vida tranquila. Então, não precisei ser salva por ninguém. Mas tem coisas que a gente não consegue explicar. Foi Deus mesmo que nos uniu, sabe? E eu só reconheço, reconheço bastante que foi Deus, que não... E todo mundo, assim, ao nosso redor fala a mesma coisa. Deia, impossível não ter sido Deus, porque as coisas foram indo de uma forma tão natural e tão... Sério, se... Eu não acredito em alma gêmea, mas... A gente é quase que alma gêmeos, porque a gente se completa muito. A gente é... muito feliz. Eu gosto de passar isso pra vocês, pra vocês entenderem que o amor é leve, o amor é isso, sabe? Independentemente do que você passou e de todos os seus traumas, sabe? Eu sei que Deus tem algo reservado pra cada um de nós. E o amor da sua vida pode não ser um gringo, meu bem. É bom estar aberto, sabe? Eu sempre falo pra vocês, gente, estejam abertas. Tem muito francês babaca, tá? Minha amiga, ela passou um tempo aqui na França e ela teve uns dates bem sem noção com os franceses. Então, assim, pra vocês terem ideia que não é porque é gringo e tal. Não, gente, é realmente... Tem coisas que é Deus, não tem como explicar. Então, Deus, ele uniu uma brasileira com o francês, mas ele poderia não ter sido francês, ele poderia ter sido, sei lá, um inglês, um colombiano, não sei, um brasileiro. Enfim, e acabou que deu certo, mas poderia não ter dado, né? É o que eu sempre falo. Tomem cuidado com as redes sociais, tomem cuidado com a internet, tomem cuidado com golpistas de internet que tem bastante, né? Assistam o canal Sobrevive na Turquia da Dani Bogione, ela alerta, né? Ela tem um trabalho incrível com relação a isso. Eu sou seguidora assídua desde quando eu tava casada com o falecido. Pois é. E eu vou aproveitar também esse vídeo pra falar que essa mesma pessoa que está sendo processada falou, publicou, de forma totalmente maldosa de que um borderline não poderia ser babá que as crianças corriam perigo. Isso me deixou, pra quem não sabe, eu sou babá, tá, gente? Isso me deixou tão triste porque como que uma pessoa que é influencer, né? Que se diz influencer consegue passar tamanha desinformação pros seus seguidores, sabe? Eu sei que quando vocês olham e veem borderline, eu acredito que vocês acham que seja uma pessoa totalmente descontrolada, assim, que é igual a Raíssa da Fazenda, lembra? Que ela fazia, tinha uns ataques, assim, enfim, foi aí que falaram, porque na primeira vez a gente teve aberta sobre o borderline, que até então nem eu sabia o que que era. Não é nem surto, assim, nem pra falar surto, que é a pessoa surtada, assim, do nada, ela tá de boa, do nada, ela vai surtar e quebrar tudo, não é assim. Gente, eu tenho quatro anos que faço tratamento. O meu auge do borderline foi quando eu estava passando por abusos psicológicos com meu ex-marido. Então, o meu gatilho é abuso psicológico dentro de uma relação afetiva, vocês estão entendendo? De abuso psicológico e de traição, de coisas assim. Esses são os meus gatilhos. Você falar que um borderline não pode ser mãe, por exemplo, que uma pessoa com síndrome do pânico não pode ser mãe, um depressivo não pode ser mãe, é cruel. Você tá falando pra uma pessoa que tem uma dificuldade psicológica, não digo nem, não é um transtorno mental, tá, gente? Não sei gastar transtorno mental. Transtorno mental é, sei lá, esquizofrenia, enfim, eu acredito que a bipolaridade também é um transtorno mental, não estou certa disso, se eu estiver errada podem me corrigir, as pessoas que estudam psicologia, que, enfim, que entendem do assunto podem me corrigir, tá, gente? Estou super aberta pra aprender mais com vocês. mas, enfim, eu faço terapia há quatro anos e, cara, se eu apresentasse qualquer tipo de risco às pessoas ao meu redor, a minha psicóloga e o meu psiquiatra seriam os primeiros a falar, cara, você não pode ter essa profissão porque é perigoso para as pessoas ao seu redor. As pessoas falam, ah, você pode surtar com as crianças, gente, tipo, isso é impossível de acontecer, cara. O borderline é super amoroso com crianças, com animais, não tem capacidade de triscar um dedo. Eu não tenho capacidade de triscar um dedo nem nas crianças dos outros, nem nas minhas. Porque eu já conversei com o Clemão e falei, cara, eu não quero criar os meus filhos na base do tapa e tal. Sou super afavorada da educação positiva. Eu não, não, cara, tipo, isso não está fora de cogitação eu usar qualquer tipo de violência para educar as minhas crianças, por exemplo, sabe? Imagina as crianças dos outros, né, gente? Obviamente, as pessoas são bem ignorantes quando se trata de, 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 como falam, de saúde mental, né? As pessoas são bem, bem ignorantes. Então, assim, sou a pessoa mais paciente do mundo quando se trata, quando se desrespeita a criança. Gente, eu sou muito paciente, é sério, não parece, né? Mas eu sou muito paciente, assim, com crianças. Eu sou muito, 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 muito paciente, muito mesmo. Até os pais, às vezes, falam, caramba, André, é muito paciente, falei, eu sou muito paciente, isso é verdade, isso eu preciso reconhecer, que eu sou muito paciente com isso, com crianças. Eu adoro crianças, gente. E o meu sonho é ser mãe. Não agora, né? Quando eu tiver uns 30 anos, eu tenho 25, quando eu tiver uns 30 anos, mas meu sonho é ser mãe, eu tenho certeza que eu vou dar o maior amor, essa criança vai ser a mais amada do mundo. E fomos ao Brasil! Faz uma semana que voltamos aos livros do Brasil, vocês podem ver que eu estou bronzeada, né? Foi muito legal apresentar a nossa cultura pro Clemão, ele adorou muito, assim, ele comeu todas as comidas típicas, que vocês podem imaginar, pão de queijo, tudo mais. A gente fez uma tour, assim, pelo Brasil. Nós pretendemos voltar e apresentar um pouquinho da nossa cultura pra ele. Eu acho super importante ele conhecer mais a minha cultura. da mesma forma que eu me abri pra cultura dele, ele também tá se abrindo pra minha cultura. Tá falando, tá deslinxando, assim, no português. Tô muito feliz ele conseguir conversar um pouquinho com os meus amigos, com a minha família, né? Com aquele português mais ou menos, mas pelo menos ele tá se esforçando pra aprender. E é isso, assim, eu acredito que com o tempo, assim, as coisas se ajeitam e esse tempo fora do YouTube me fez amadurecer, me fez mudar um pouquinho uma rota de onde eu estava indo, me fez provar pra mim mesma que eu sou capaz, mesmo sem o meu marido, né? Que tem gente que fala que eu não tenho personalidade, que eu sou escorada do meu marido e tal. Vocês veem, gente, eu criei um TikTok do zero, só pra mim, né? Pra as minhas coisas, pra minhas opiniões, e em seis meses, 780 mil seguidores. Vocês têm noção que é isso? Então, as coisas, aos poucos, vão se encaixando e aos poucos também eu vou provando pra mim mesma que eu sou capaz, sabe? Porque às vezes a gente escuta tantos comentários, tantas vozes das pessoas falando, 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 deixando de falar, mas a gente acaba não parando pra ouvir a voz mais importante que é a voz de Deus no nosso interior. Não tenho mais muito o que falar, mas eu quero prometer a vocês de que eu vou começar a ficar mais ativa nessa rede social, então se preparem. Eu quero muito pedir pra vocês deixarem também sugestões, o que vocês querem com a Borgia aqui, vlog, pode ser sobre saúde mental, sobre relacionamento, sobre vida na França, eu quero ouvir vocês. Então, deixem aqui nos comentários sugestões daquilo que vocês querem saber, daquilo que vocês querem ouvir. vocês falarem ideia, eu quero saber mais da sua vida pessoal, eu quero saber mais de perguntas, eu quero ouvir vocês, sabe? Aqui é um espaço nosso, é a nossa comunidade, né? E eu gosto do YouTube porque ele me deixa, ele me dá a sensação de liberdade, assim, de eu poder expor melhor os meus sentimentos e falar, sabe? De forma mais aberta com vocês, de mais íntima. Então, assim, deixem aqui nos comentários aquilo que vocês querem saber da minha vida, vocês querem ouvir e tudo mais. e é isso, meus amores, vejo vocês na próxima, tchau, tchau!